Música Fotos, Mateus Coelho não são precisas muitas palavras para introduzir esta entrevista emoldurada por imagens que falam por si. Eone, o Mena e o marido, o empresário Nuno Rangel, foram pais pela segunda vez há dois meses. Alice nasceu prematura, uma experiência para a qual nenhuma mãe ou pai está preparado. Depois do susto inicial e de alguns dias na neonatologia, a recém-nascida juntou-se à irmã, Helena, de quase 5 anos, uma dupla que pinta de cor-de-rosa os dias da influencer brasileira, uma entrevista para ler na edição N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Oui?